Pra todas as mina firmeza, pra tudo supor na peste, vai começar mais uma batalha do leste! Última leste do ano, o bagulho vai trocar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Na última legis do ano e o bagulho vai ferver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem ele um ouro, um ouro Trae ele pra trás Seja esse caralho Vô, 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 vô Rivas em 3, 2, 1 Rivas! Tá ligado muito que eu sento na elevada? Tá ligado sua cara feira amassada Mano aqui você não cuida, tá ligado? Então eu tenho que fazer a minha improvisação Aqui você apanha, tá ligado? Sabe a ganha que eu chego na minha elevada? Mano você não tem a manha Mano agora você perde Tá ligado mano? Você vai morrer Moita você se acha bom Marcou dos números dos chuaiz Você não tá... Caralhos! A irmã dele aqui é o navagalho Mano! Você cagou uma pergunta Qual a gente ama esse loco rimou Não. Não, não, não Não, não, não Não, não, não Avia, tá ligado Você não quer vencer Vai tomar no cu RIMAS EM 3, 2, 1, RIMAS! Tá ligado que eu vou segurar a levada, tu falou é tchê 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 tchá Você falou que eu vou tomar no cu, mas tu sabe que eu falo pra tu vai tomar no cu você é muita treta Cê é feio pra caralho, vai se fuder, cê é ruim, cê não tem proceder RIMAS EM 3, 2, 1, RIMAS EM 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Rima velha, mano vai pra causa do cara Ooooooooh! Ah, eles não vão rima velha? Mas vocês sabem que eu não to a toa É porque é panela velha QUE FAIS COMIDA O PORRA! Eu falei da rima e não da panela Caralho, irmão! Mas essas duas coisas em vocês são velhas É que se foda é diferente Hoje eu vou Entrar na sua mente Ai que golpe de foda Mas é melhor ter fodido Que eu chego na levada Esse cara aqui não pode comigo Você vai entrar na minha mente Mas você sabe então Entra na minha mente Ah foda-se eu vou arrancar todos os seus dentes Mentira Não é só porque você quer Entrei na sua mente Muita treta, Charlie Xavier Ai caralho Eu rimo muito bem Entrando na sua mente Vamos junto X-Ban Ai caralho Ai, tem geral com a mão pra cima Ai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão 1, 2, 3 E com 9, com 9, com 9, com 9, com 9 E com 9, com 9, com 9, com 9 Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mãos O Aspino O Aspino Skatista Ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mãos O Aspino Skatista Ladrão Deixa comigo, Medrô Presta atenção meu truta Aqui é a Juno O Moita é o Xavier Prazer, eu sou o Noturno E tamo tamo na fita Fazendo freestyle até umas horas Já se prepara meu truta Que é aula e fora da escola É aula aqui na rua Na entrada aqui do estádio Tô vendo que os pelas saco Não passa do primeiro estágio Na verdade, jovem aprendiz Nem se alistou Pai trampa Você aprendendo com ele Dá pra ver a merda que cê vai virar 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima 5, 2, 1 Fiz com porquê demorado mais Eu vou ter que fazer rima porque eu sou eficaz Mas agora cê sabe que eu mato porque eu sou verdadeiro Como assim que eu não me listei? Eu coloquei meu nome no sorteio Tá ligado que agora eu mostro que esses caras vão perder pra mim Porque eles são perdedores Tá ligado, mano? Nunca rimei contra as paredes Você não é noturno, meu parceiro Você é vampira Só ganhar de mim se tentar roubar os meus poderes É roubar os seus poderes Talvez eu sou vampira Porque aqui é preto e branco Eu sou corinthia, eu sou coringa Aí meu truta Cê não me entende Olha pra frente Presta atenção Rap consciente Coisa que não tem Nesses indigentes Como assim não tem Nesses indigentes Será que eu tô matando você? Tá ligado Que aqui na levada Que é boa Cê perdido o proceder Mas agora eu tô ligado Que isso é o verdadeiro Eu morro É com a sensação De ver o chupa Passando seu parceiro Você não tá me matando, meu truta Presta atenção Nós tamo na rua Do jeito que cê tá Rimando Cê tá matando a nossa cultura Rimando pra caralho Eu fumo maconha Você rimando assim Tá se matando Só de vergonha Oxe Mas agora você se engasopou Blá 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 Acho que a brisa da maconha Já pegou Esse cara também falou Que eu não represento A cultura Mas agora eu provo Meu amigo Cê é freguês Aí meu truta Eu fumei um baseado Eu fumei um baseado A brisa pegou Mas seu amigo Tá mais chapado Deixa eu te perguntar Nem preciso eu fumar Pra me chapar Claro que não precisa Claro que não precisa Meu aliado Como cê vai se humar Sendo que Você já tá chapado Meu merda Cê perdeu E aí Soares Como é que tá a sensação O cara mais chapado Que você e que eu Barulho pra essa batalha É macho Aí se vocês fizerem No terceiro round Família Cês tem que ir no coro Do Terceiro Terceiro Barulho Quem gostou das rimas De chuva E Suárez Barulho Para terceiro round Pela plateia Acho que deu mais aqui Jurados em 3, 2, 1 De Anderson E muita treta Para a próxima fase Mas é barulho Puxa E por Suárez Aí